galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o canal do Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube beleza? Estante mais um vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como está desbloqueando placas personalizadas de seus veículos mods, beleza? Olha aí, esse veículo meu aqui, esse Roosevelt 100% mod, ele está com placa bloqueada rapaziada, está com placa suja, eu passei outro mod para ele e não sei porquê rapaziada, não passou a placa, a placa continuou do outro veículo, quer dizer, do outro mod que estava nele, então, ele está com placa bloqueada rapaziada, está com placa suja, então nesse vídeo de hoje, vou estacionar vocês a como está desbloqueando as placas, desbloqueando placas personalizadas para você colocar nos seus veículos mods, ok rapaziada, muito fácil de fazer, rápido, qualquer pessoa que consegue fazer, beleza? Galerinha, primeira coisa, você precisa ter placas personalizadas no seu GTA online, beleza? Vamos lá para o glitch então rapaziada, turma, primeiramente, vou estar mostrando para vocês, que este veículo está realmente com as placas bloqueadas e como que fica na Los Santos, quando está com a placa bloqueada, beleza? Vamos entrar na Los Santos aqui então, vamos lá entrar no normal aqui Chegando aqui, chegando aqui dentro rapaziada, vamos ver aqui em placas, normal, vem aqui em placas, aperta aqui, aí rapaziada, cadê as placas? Não tem nenhuma placa personalizada para este veículo, está todas bloqueadas para este veículo aqui, então o que a gente vai fazer? Vamos estar saindo da Los Santos aqui ó, vamos sair tudo aqui, vamos sair lá fora É muito fácil fazer rapaziada, é muito fácil e rápido, vocês vão conseguir de primeira isso aqui Sai aqui fora rapaziada, deixe o veículo mod de vocês aqui do lado aqui ó, deixa aqui no cantinho, a gente não vai atrapalhar vocês E agora, vamos estar pegando 5 veículos, 5 veículos de NPC rapaziada, que entrem na Los Santos, qualquer carro de NPC que entra na Los Santos, tá rapaziada? Só a gente está conseguindo desbloquear nossas placas personalizadas, eu vou pegar esse carro azul aqui ó, esse carro de NPC azul Vamos buscar aqui ó rapaziada, essa grande azul, ok? Ela entra na Los Santos, então tá de boa rapaziada, você não pode pegar carro que não entra na Los Santos, se você pegar um carro que não entra na Los Santos, não vai dar certo rapaziada, porque a gente tem que fazer uma modificação aqui nas placas aqui dentro da Los Santos, ok? Pegou o carro, vamos entrar aqui dentro da Los Santos então de novo novamente, vamos lá tranquilo E estando aqui dentro galerinha, vamos vir aqui em placas novamente, vem aqui em placas, primeiro carro ó, e agora rapaziada ó, como eu tenho várias placas personalizadas aqui, você vai colocar a placa que você quiser personalizada aqui tá rapaziada? Pode colocar a placa que você quiser, eu vou colocar essa placa aqui ó, top 10, e vou sair da Los Santos, agora galerinha, vamos estar repetindo o mesmo processo com mais 4 carros de NPC, ok? Eu vou dar uma aceleradinha aqui agora rapaziada, que é tudo repetição, eu só vou pegar mais 4 carros de NPC, e vou estar fazendo modificações na placa novamente, ok? Vou pegar esse preto aqui mesmo ó, mesma coisa rapaziada, pega ele, vai na Los Santos, troca a placa, volta, pega outro carro de NPC, beleza? Na hora que eu estiver no último carro, eu volto com vocês, partiu rapaziada! Tchau! 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 Voltando aqui rapaziada, eu já estou com o último carro, o quinto carro de NPC, ok? Vamos aqui então, o último carro de NPC, que eu vou ter que fazer o processo aqui, pegou o carro de NPC? Novamente, vamos entrar aqui dentro da oficina Vamos estar trocando a placa dele, colocando qualquer placa personalizada que você tiver aí, ok? Pode colocar tranquilo que não vai dar nenhum problema para vocês Vem aqui ó, coloca qualquer placa que você tiver aqui ó, qualquer um mesmo Colocou, vamos sair lá fora agora E agora rapaziada, presta atenção que é diferente aqui agora, tá? Não precisa pegar carro de NPC mais não, pegou 5 e já era rapaziada Galerinha, pegou os carros de NPC aqui, deu 5 e já fez 2 alterações que precisa Sai dele aqui e agora, vamos estar entrando dentro do veículo módulo Que a gente quer limpar a placa, que está com a placa suja Entrou no seu veículo módulo rapaziada, novamente Vamos estar entrando dentro da nossa oficina aqui ó Vamos entrar aqui normal, entra aqui tranquilo, sem problema Tranquilinho Aqui na Los Santos rapaziada, vamos vir aqui em placas ó, e agora é surpresa rapaziada Placas, olha lá galerinha Lembra que está com a placa bloqueada? Todas as placas personalizadas estão liberadas agora para a gente rapaziada Todas as placas que a gente tem, a gente pode colocar a placa que a gente quiser Eu vou estar colocando essa placa aqui ó, MaxMod Que é o nome da minha outra conta, ok? Colocando a placa que você quiser rapaziada, agora ó Eu vou sair lá fora da Los Santos Vamos lá E vou estar entrando aqui de novo Para mostrar para vocês que a placa realmente liberou desse carro, ok? Pera aí, esse negócio de placa bloqueada é complicado galera Se você tiver em muitos carros, ela tem o risco de bloquear todas as placas Isso é ruim rapaziada, isso não é bom Isso é placa suja, se você vender um veículo de placa suja Automaticamente você cai no limiteário Perde todas as suas placas Aí ferrou rapaz, aí já era rapaziada Eu tenho que olhar de novo ó Eu venho aqui de placa mostrar para vocês Olha lá rapaziada ó Todas as placas liberadas Muito simples de fazer rápido Aproveite o glitch rapaziada, é muito top mesmo Vou deixar o link na descrição No primeiro comentário fixado De como está fazendo placas personalizadas pelo iFoot 100% no celular, tá rapaziada? Então se você curtiu o vídeo Arrebenta no botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ative o sininho das notificações Tá rapaziada? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Fico muito feliz com a sua experiência aqui no canal Hein rapaziada? Então é isso galerinha Hoje vai ter live tá rapaziada? Hoje vai ter live da doação Da... Do sorteio da conta é hoje Então boa sorte para todo mundo aí Aqui a placa rapaziada É uma placa 100% mod Placa top rapaziada Carro mod Ficou lindo o carro rapaziada Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Arrebenta no botão de like Qualquer dúvida pode se inscrever no comentário Que a gente resolve para vocês Beleza rapaziada? Até o próximo vídeo